Fala galera do canal Rester Tech, mais um vídeo aqui no canal. E já tem 5 anos que eu gravei um vídeo falando sobre o meu computador pra edição de vídeo e ainda tem gente mandando mensagem, perguntando se eu ainda uso esse computador e a minha resposta é sim e não. Quer saber o que mudou desse computador de lá pra cá? Confere logo depois da vinheta. É galera, 5 anos atrás eu tava todo feliz fazendo a montagem e o review do meu computador que eu tinha acabado de comprar, né? E os anos vão passando, as tecnologias vão ficando defasadas e você precisa atualizar muita coisa. E o meu computador ainda tá aqui, quer dizer, parte dele. E eu vou falar aqui nesse vídeo sobre quais foram os periféricos ou os hardwares que eu acabei adicionando no meu computador pra poder deixar ele mais atual. E a primeira atualização galera que eu fiz foi lá no começo, já faz algum tempo, alguns anos inclusive, porque eu sentia que o meu computador tava fazendo muito barulho. O cooler dele tava fazendo muito barulho, que era o cooler que vem junto com o processador. E eu acabei colocando esse water cooler aqui da Corsair OH60, que é um water cooler de apenas uma ventoinha, então não é aqueles duplos, é o simples, mas que me gerou uma infinidade de melhorias, tanto em desempenho do processador, quanto em aquecimento, que agora ele aquece muito menos, de cara assim já diminuiu uns 30 graus que ele aquecia. E o barulho, o ruído que eu não tenho mais, né? Porque o water cooler vocês sabem que ele é extremamente silencioso. E como a eficiência dele por refrigeração à água é muito maior, então você não tem ruído. Essa foi a primeira atualização que eu fiz no meu PC, logo lá no começo, quando eu comprei, poucos meses depois, ou no máximo um ano depois, eu já adicionei um water cooler nele lá atrás, tá bom? E a segunda atualização, que foi feita por motivo de força maior, porque queimou, né? Foi a placa-mãe, que antes eu utilizava a... Eu tenho até a caixa dela, a M5A88M. É, eu sou o louco colecionador de caixas. E foi essa daqui, da ASUS, a M5A97 EVOR 2.0. Essa placa adicionou uma série de coisas, aumentou a quantidade de entrada SATA, velocidade da SATA, USB 3.0, USB SATA, enfim. Uma série de possibilidades, ela aumentou pra mim. Mas eu comprei porque realmente houve uma descarga elétrica aqui em casa, eu tive que trocar a placa-mãe. Essa placa-mãe aqui é muito bacana, ainda trabalha com o mesmo processador. Aliás, as três coisas que eu mantive do PC original foram o gabinete, que ainda é pequeno, eu já tô precisando colocar um gabinete maior, o processador e as memórias RAM, né? Então, essa placa, ela comporta ainda o meu processador, né, da linha FX, muito bem. E vocês podem dizer, nossa, João, você trabalha com AMD e ainda com FX e ele dá conta de edição? Dá conta sim, é um processador muito bacana. Na verdade, você precisa, eu preciso agora de uma placa de vídeo melhor, certo? Mas o processador não, ele tá dando conta ainda tranquilo. Claro que não é assim, um Mi 9, né, da Intel, mas ele ainda dá conta, aguenta o Premiere na última versão, Windows 10, rodando bonitinho. Então, tá suportando legal e essa placa-mãe aqui me ajudou a aumentar as possibilidades. Já que eu vou falar da próxima atualização, que foram os SSDs. Eu adicionei dois SSDs em RAID 0, então eu aumentei a quantidade de porta SATA que eu precisava na placa-mãe. E essa placa-mãe aqui me ajudou muito. Então, a terceira atualização foram dois SSDs em RAID 0 e isso me possibilitou uma velocidade muito maior no computador, né? Foi uma atualização que eu fiz e me deixou muito satisfeito. Eu acho que foi uma das que mais deu, assim, na cara a melhoria, né? E ainda falando de armazenamento, também eu troquei HDs no meu PC. Aquele HD lá, foi o primeiro do vídeo lá atrás, de 5 anos, ele já foi substituído duas vezes. Aquele primeiro foi embora, entrou mais um de 1TB, já queimou também, entrou mais outro. Então, hoje eu tô com dois SSDs e dois HDs dentro da máquina, tá? Então, HD também é um negócio que a gente acaba trocando com bastante frequência. Outra atualização que eu fiz, e essa é um pouco mais recente, foi a aquisição desse monitor Ultra Wide, que vocês estão até vendo o meu retorno aqui, né? Da LG, o de 25 polegadas Ultra Wide, que foi, mais recentemente, como eu disse, pra me ajudar. Já que esse monitor aqui, que foi o primeiro lá daquele vídeo lá atrás, ele ainda tá aqui comigo, ele começou a dar alguns problemas. E ele começou a ficar com a imagem chuviscada, muito estranho, né? Mas foi engraçado que eu comprei esse outro aqui, coisa de uma semana ele parou de fazer isso. Então, eu voltei a usar ele também, porque eu tinha colocado um outro monitor aqui, e ele voltou ao normal, tá funcionando aqui. Voltei com ele aqui, agora fiquei com um Full HD aqui e um Ultra Wide aqui. Então, essa foi uma das atualizações. E ainda falando do monitor, também foi essa belezinha aqui, ó, né? Que é o suporte com pistão a gás da LG, que foi a última atualização que eu fiz. Vocês viram, inclusive, o vídeo, que foi o último vídeo que a gente colocou no canal. Tá me possibilitando muito mais flexibilidade, ergonomia, muitas coisas bacanas. Esse suporte com pistão a gás, que é mais recente ainda, coisa de uma semana, 10 dias, mais ou menos, que eu adquiri. Então, resumidamente, é isso. Muitos de vocês estavam me perguntando se eu ainda usava a minha máquina, e aí tá o vídeo respondendo quais foram as mudanças que eu fiz. Eu acho que eu não esqueci de mais nenhuma. Se tivesse, são coisas pequenas, algum cabo, algum adaptadorzinho assim, mas coisinha pequena, tá? Então, tá aí um computador com 5 anos, né? Aliás, um processador com 5 anos aí trabalhando. Ah, tem mais uma coisa que eu não troquei. A minha fonte. Então, foram 4 itens que eu mantive. A minha fonte da Thermaltake, que aqui ainda tá, a fonte real, funcionando numa boa, aguentando todo o conjunto que eu tenho aí. E se vocês me perguntarem quais seriam as minhas próximas atualizações nele, uma placa de vídeo, com certeza, mais memória RAM, talvez mais um conjunto de SSDs pra ficar os meus arquivos de edição do Premiere. Eu ficaria com dois conjuntos em raiz zero. Seriam essas as minhas atualizações para o PC. Nesse meio tempo, como vocês viram no canal, eu adquiri muitas outras coisas de tecnologia, lente, softbox, tudo mais, que eu tava precisando antes da máquina, mas deu pra aí ter uma noçãozinha daquilo que eu atualizei na minha máquina e ela tá funcionando aí de boa. Então, se você gostou desse vídeo, clica em gostei, se inscreva aqui no canal Rester Tech. Coloca aí nos comentários quais são as coisas que você quer trocar na sua máquina ou as que você trocou recentemente. Vamos bater um papo aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter me assistido aí, um grande abraço e até mais!